O que é isso? 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 Valeu! Esse prazer é meu! Ataca! Eu preciso de um inimigo! Se cubra! Alvo marcado! Nossa! Meu Deus! Point em leaning! Pode! Zap! Ele ou está apontado? Aí doante aqui para mim! O seu vai cair do lado de cá, ou vai cair do estacionamento? Entendi! Boa! Finalizei? Marca! Você deu o voto! Bela bala, hein, Contenir? Seguindo! Daniel! Pô, eu vou olhar o rapel do outro lado, pra não subir ninguém lá, mano. Ataque a era de precisão a caminho! Derrubado, derrubado! Caralho, matou o ataque, mano? É derrubado, foi derrubado, ó! Matou! Essa confirmada! Mais um! Daniel! Tá lá do hospital, gente! Equipamento localizado! Nossa, também um só, Alex! Chegou! Agora, tremendo! Transcrição e Legendas Pedro Negri